Eu só quero Tua presença Hoje não vou te perder nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a Tua graça já me basta Eu só quero Tua presença Hoje não vou te perder nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a Tua graça já me basta Eu só quero levantar a minha voz Eu só quero levantar a minha voz